Olha aí eu de novo, com cara de faxineira, com roupa de faxineira, limpando geladeira e inventando música. Eu acabei de inventar mais uma estrofe pra minha música, ela não tem nada porque eu sou dessas, né? Não tenho nada mesmo. Então eu tô nem aí, ó, inventei mais uma estrofe pra música e se você gostou, você compartilha, se inscreve no meu canal, dá um like, comenta, faz o que você quiser mas não deixe de acompanhar o meu canal, tá bom? A música é assim, ó Nada, ela não tem nada, tira onda de bacana, mas a conta tá zerada Nada, ela não tem nada, tira onda de bacana, mas a conta tá zerada Anda no estilo da cabeça aos pés, mas a roupa que ela usa comprou na loja do 10 Nada, ela não tem nada, tira onda de bacana, mas a conta tá zerada Nada, ela não tem nada, tira onda de bacana, mas a conta tá zerada Nada, ela não tem nada, tira onda de bacana, mas a conta tá zerada Nada, ela não tem nada, tira onda de bacana, mas a conta tá zerada Nada, ela não tem nada, tira onda de bacana, mas a conta tá zerada Nada, ela não tem nada, tira onda de bacana, mas a conta tá zerada Nada, ela não tem nada, tira onda de bacana, mas a conta tá zerada Nada, ela não tem nada, tira onda de bacana, mas a conta tá zerada Gostaram, gente? Eita, pobreza, gente! Ela não tem nada, mas ela é feliz, e você? E você?